Fala galera, eu sou o Guilherme Quidade e hoje participação especial aqui da nossa própria casa, Rafael Schmidt e hoje o coxa preto de Jiu Jitsu, Henrique Moigano. Vai estar tendo algumas instruções sobre posições de submisco, beleza? Confere aí! Beleza pessoal, hoje o nome está passando aí uma posição, é um armlock saindo do triângulo. Muitas vezes para coletar o triângulo oponente muito grande e o triângulo muitas vezes não está bem encaixado. Eu vou estar fazendo uma variação do triângulo da guarda e do armlock. Beleza pessoal, vamos lá então pegar um triângulo aqui, um armlock partindo do triângulo. Estou aqui com o oponente, ele está posturado lá, eu sempre levanto o meu quadril para poder fazer a quebra do pulso dele aqui, na pegada do meu quadril. Porque se eu deixar aqui o quadril no chão, os dedos acabam prendendo aqui no quadril e eu vou tentar fazer qualquer tirada, fica mais difícil. Então quando eu levanto, como ele não está esperando por essa situação, os dedos estão programados a não com esse ângulo que está o meu quadril aqui agora. Beleza? Então ó, segunda mão vai aqui ó, na nuca dele. Se ele estiver mais afastado, minha mão não estiver coletando a nuca ainda, eu puxo ele com as minhas pernas, tá? Coletei lá então, levantei o quadril, jogo a mão dele para dentro, tá? Colada no peito. Ela não pode sair daqui, então colo no peito, abra minhas pernas e ó, anguladamente aqui ó, eu fecho nele. Como eu estou optando para ir para um armlock, vamos dizer que eu não consiga fechar lá o triângulo completo, eu não vou fechar o triângulo lá com o lock perfeito, tá? Então ó, eu estou aqui no X, tá? Ali, fechei o triângulo no X ainda. Ele está com o braço defendido, o que é que eu vou fazer? Vou enfiar minha mão lá pela axila dele ó, até o talo, até o cotovelo, tá? Assim que eu enfiei, eu coleto lá e busco ela para mim, quebrando essa pegada dele. Quebrei a pegada dele aqui ó, o braço está em linha reta, eu passo ele de volta para o outro lado, cruzando a minha mão aqui ó, no tríceps. Porque no sem pano, o braço ele fica mais liso, mais fácil de fugir, então tem que ter o maior número de pegada possível. Fechei lá, o que é que eu vou fazer aqui agora? É só fechar o final ó, empurro a cabeça dele ó, e ó, junto as minhas pernas. Não cruzo, porque sempre que eu cruzo, eu acabo perdendo pressão nos joelhos. E os joelhos em si, pressionam o tendão, os tendões do braço dele, tá? Então ó, seguro no pulso, no cotovelo, levanto o quadril e pego o cara. É isso aí galera, espero que vocês gostam da posição de hoje. Um time bom pra ver nessa videoaula. Foi participação do Henrique Moicano, Henrique Mussi, aqui da Academia Prideway, na cidade de Tajaí, Santa Catarina. Não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal pra continuar acompanhando. Também nos siga nas redes sociais. Vou ver só e até a próxima.